Voltando no aranjo Voltando no aranjo, né? Fazer o que? Bicho matando na frente, parece que é bull Parece que o Clé é bom aquela vez Só acham que era dois, né? Da merda ali Meu, essas duas aí tá muito... Tô Comenta que é bom Hum? Nossa! Cai, saiu do jogo Saiu do jogo Vantagens A Sakura é a outra, velho Ela tem com nós lá Ó, tu É Ó, tô aqui no motor superior, velho Meu, ela pegou... Meu Deus Meu Deus Meu Deus, eu só tenho que baixar os dados aqui agora Ai, essa Sakura tá vindo aqui, ai não Não sou eu, é a Sakura Vamos junto, viado Eu tô aqui, tem uma missão aqui embaixo Cadê tu? Tô aqui, viado Onde que você tem que ir? Onde que você tem que ir? Tem uma missão aqui, ó Eu tenho que desbloquear coletores Tem que fazer isso aqui, ó Nossa, tá vendo aqui Nossa, tá vendo que acendeu as luzinhas, porra Fiz a testa Tá vendo, né? Vai lá, tem que fazer no reator Reator Desbloquear coletores Eu não sei onde fica isso Reator é... Ah Que respeito Ok Ok Tem que fazer lá no armazenamento Onde tu vai agora, onde tu vai agora? Ai meu Deus, a Sakura aqui, ó A Sakura? Vamos por onde ela veio Verdade Pô, qual que é o código dessa sala? Não dá pra ver, né? É... É a Sakura É a Sakura Código da sala, mano Pô, não dá pra ver Eu não sei o que fica lá vai ter aqui É... Pô, não dá pra ver É... O que é isso? Tu tá de que cor? Tô de rosa É a Sakura, é a Sakura Foi ele que saiu do jogo Eu sou igual a Sakura e essa imunda Cacete É, é a Sakura então não... Pensei né Escape, escape teu cu Todo mundo te alip perfeita, Sakura Por quê? A mesma hora que a gente tá falando da Sakura, agora que ela se pronuncia, véi Ela foi a primeira a voltar, véi Ela voltou em mim, ela voltou em mim Sobre ti Ela teve a audácia de votar em mim, véi Em mim Te vingamos, pébão Boa Tu quer o código da sala? Agora tem ali, pô V, U F, V, L, Q Eu também Já volto aí, já volto aí Um, eu tô de que cor? Tô de que cor? A gente vai... F, V, L, Q Tô de que cor? Estar eu sozinho com esse chapéu escroto aqui, ó Clevel, tu chamou alguém? Tô chamando nenhuma galera Mas é pra rodar, ué Acontece aqui já Então, toca ali o pau, moleque Ah, agora já foi, seus viado Todo mundo coloca a faca na cabeça, tinha lido depois Ah, cadê o Rai? Vazou? Ó, meu Deus, já começaram daquele naipe, né? O amarelo tava parado ali, mano Ó, pro Rai ter se assustado É porque ele é um impostor, mano Ele não acreditou quando ele viu Claro! Fica alguém aqui, pelo amor de Deus Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Ó esse snow aí paradinho aí, Clevel Não acreditou, né? Que era um impostor, né? Seu impostor E aí, carai Bora, 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 bora Só não me mata Sai, banana de pijama Tentando me matar Lá vem um Rai me matar, ó Eita nóis, você me trancou aqui Eita nóis, você me trancou aqui É o Luciano Lá vai o Matheus nas acusações dele Ó o branco Na cola, branco É esse banco aqui, ó Eu tenho que fazer uma missão ali Ele também pode? No branco? Sei lá, me engana, rapaz O que é esse papinho aí? Oi O que que você quer? Não, conta do papai Não tem nada Tu quer a conta do papai? Já coloca aqui Então Tá saco aí Tá estranho Tá bem, então Boa Tu quer a conta do teu pai Do Fifire? É Beleza Acaba Acaba com o rank dele, guri Ai, corpos Snowman Porra, eu tava jurando Que ia ser ele É o banana, cara Baixou? Baixou o Among Us Eu tô aqui Encontro foca Vamos lá, vamos lá Vamos ver se alguém tá me acusando Por quê? Todo mundo vota em mim intimamente? Oi É do Star Wars Onde? Cuidado O Rosa? O Rosa? O Rosa? Não, nem inventou O malu não O que é o bóxinha? O que é o bóxinha? Ó Hubert Acho que o roxo tinha entrado lá O roxo é o sassagueiro, hein? É Não O sassagueiro tá lá comigo Lá Embaixo Tá nas câmeras É, pode ter matado lá no início Quando você tava off, mano Até tu começar aí, ó Deu tempo dele fazer a A festa Pega Aqui é morango O que é que é? Ó Morango Vou votar no Ciano 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 Ah, cara Eu não... Dessa vez eu não quero ser injusto Vai, vou votar em quem? Eu vou esquipar essa aqui É Apesar que assim, ó Eu voto muito nos caras que esquipa também, ó Mas pode votar em mim Ah, meu Deus, cacete Vai acabar o tempo Expulsa eu aí Vai, gabando Ah, gente, você também esquipou, né? Nossa O sassagueiro vai ficar, né? Não Esquipar Ah, eu esquipei, mano É o branco O branco tá estranho Ele passou pelo Mazda Não passou pelo Mazda, não É o branco Como é que você acusa assim, mano? Aí, ele morre pro Mazda Mazda vai me matar, gente Hehehehehe Asustos, obrigado Que susto, cara Tô fechando minha quest aqui, ó Só sucesso Cara, é o branco, velho Sai daqui, Rashmi Como é que você tá fazendo a quest aqui onde eu tenho que fazer quest também da Louisa? Fui eu? Eu acabei de sair daí, pô Mas por quê? Eu também tô fazendo? Ué, e o quê que tem? Pode fazer os dois em uma missão? Claro que sim A missão é aleatória, louco Clader 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 O impostor só... É só o impostor que não pode fazer essas missões Ele só consegue fazer a missão da sabotagem Eu terminei minha missão aqui, pô Eu vou ficar aqui Então fica aqui, ó Na cafeteira com tio Aqui, ó Vamos ver Ergue essas mãos aí, ó Vamos lá, vamos lá Essas mãos suja de sangue aí, que eu sei É só fechar as quests Sim, essa... Eu já fechei, mano Fica então comigo aqui Fica aí então, carai Quieta num canto, pô Fó, aí Sossega, pô Ah, saca Meu Deus Ficou eu, véi Falta um fazer, terminar Isso tá muito errado, hein, clã Ih, tava assim, né Ó lá, ó lá Não, fica junto Vamos junto atrás do branco Vamos junto atrás do branco Vamos junto atrás do branco Não, eu vou ficar aqui, mano Vamos junto Vamos junto nós três Ele vai ter que matar um Ih, vamos junto Eu vou ficar aqui de boas aqui Vai tá... Eu vou ficar aqui então De que leva no sininho No sininho Matheus tá doido pra matar, né, Matheus? Porque tá vendo que a galera tá fechando as quests, né Eu não tô impostor de eu fechar as quests, viado Se caô, ó lá Ó esse branco aí Falta só um De uma pessoa Duas Olha lá, o Sassaguério tá se coçando Não adianta perder o Matheus Sou eu, véi Daí, Matheus É um de vocês dois, véi Eu tenho meninazinha, eu tô de boa aqui Ah, ganhamos Viu? Seus putos Não, era o vermelho e o preto Quem que era? Ó O vermelho e o preto Não, tem um branco ali também, ó O branco O branco não era O branco não era O branco só era idiota O branco tá lá no fundo Tá falando vermelho e preto Ah, agora eu vou ser impostor, hein Só vapo Chapéu não Vamos pegar um outro aqui Mais um, mais um joga Oh, vou jogar minha última aqui e vou ter que ir lá fazer um hang na hora Ah, só porque eu coloquei ali pra extremar, cara Porra, é mais bom ficar girando até as duas Ah, o clé é bom, hein Ah, não, daqui a pouco eu vou sair também Meu Deus, como que tu tá aqui, viado? Mano, eu sou bom essa porra Eita porra Acho que a gente tem que fazer a porra não Ah, por que que eu senti um mudo de cor? Só porque os caras apagaram o jogo eu não posso ter a mesma É uma opção que eles, de ficar com a conta que eu quero Só acho que é um preconceito do jogo, tem que arrumar Nossa, o cara fez a festa, hein Caraca, mataram três Tô dois, um saiu antes Achei nas câmeras Fui eu, achei lá nas câmeras, o rosa Cara, o pior é que ninguém passou por mim Ninguém Eu só te encontrei ali na administração, pô Ai, não tem nem como acusar alguém que eu não vi ninguém Fui lá por baixo, lá pela elétrica Opa, quem que tava na elétrica, o ciano? O ciano tá estranho O ciano tá estranho O ciano tá estranho É, pode ter tudo É, pode ter tudo Mas eu posso dizer que eu vou até tudo, pedir pra esquipar É, eu também acho Fica pedindo pra esquipar e... Eu vou botar no saçagueiro, velho Ó, acho que é o Oxo, ó Quem que é o Oxo É, eu só tá estranho ou não, tio? É, eu não sei É, eu não sei Acho que essa cá tá em cau com o ciano, hein Que ela se doeu pelo ciano Eu não lembro Entra aí Ai, meu Deus, o que que tá com a mão aqui? Parece a ver esse pé Jô saiu Ficando de olho no amarelo e no sino Meu Deus, fodeu Vocês matarem mais dois Mas perde o jogo, porque os dois saíram Pois é Por que a pessoa não fica na sala Peraí, deixei lá com o filho na eliminação Quem é aqui? Eu acho que é o sino Não é, amarelo ou o sino E o Kleber quietinho aí também é sustento aí, na moral Uhum Kleber, por que você não está falando com nós, Kleber? Fazer minhas quest Só? Só isso? Só, depois você vai entender Mataram, Kleber Viu por que eu não estava falando com vocês? É, é só sagueiro É só sagueiro Safado Não, agora fodeu, porque Só tinha que ir lá nessa bosta e ir só sagueiro Eu já até sei quem é o outro, cara Por tabela eu sei quem é o outro Ah, então é o raio e o amarelo Por que não reportou? Meu Deus, perdeu Meu Deus, aí Tu vai votar É o raio e o amarelo O oceano Meu Deus, perdeu Porra aí, tô de foda, hein Meu Deus, Rai Meu Deus, Rai Não é o sassagueiro, mano Meu, só tem um Impostor, eu sou Ai, não é o rio Não, não tem certeza Ai, ai, é o tia Eu não vou Meu Deus Ah, brincadeada, cara Cara, por que ele não reportou o corpo? Só tô seguindo ele, hein, Rai Sei lá Sei lá, você pensa, caralho A gente ganhou, eu ganhei Ganhamos, como eu não sei Capaz Oceano saiu no duto bem na hora que eu tava fazendo minha task, mano Saiu e meteu a faca mesmo, sem dó Eu falei, você não acredita? Aí ele tinha trancado a porta, logo em seguida o Matheus entrou Foi direto no corpo Só esperar a porta abrir Ah, mas não, mano Porra Ai, porra Valeu aí, Alex Como pode, velho Ah, vamos lá ter a tesada lá, então Ranqueada Uma última, uma aranha, sei lá O que você quiser Aranha? Vamo bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Deixa eu encerrar a transmissão Os caras não acreditam nos meus argumentos, caralho Marqueada Marqueada Vamo bora lá Obrigado.